A CIDADE NO BRASIL Aí o juiz marcou a falta Nada disso, deu firula do Neymar, é isso? É, é difícil, eu tomava um cartão logo no começo Sendo que eu não fiz nada, eu nem pedi falta Bateram na sua barriga? Bateram, não foi nem na barriga, só na barriga tá bom Foi num lugar que dói muito Mas é, e o juiz ainda ficou me ameaçando O jeito do Neymar joga, o Neymar joga no limite, pô Ele vai cair mais vezes ainda, porque ele é muito leve, pô E ele vai acabar expulsando o Neymar, pô Você pensa em tirar o Neymar, município? Claro que pensa Não é nem que o Penharol tivesse violento não, não tava Olha o Neymar, entrou e voltou, cheio de vontade, botou na frente Tenta espaço pra bater, chuta pro gol O Alexandro pega a soça Acho que o jogador do Penharol acordou o Neymar Mas fora esse lance aí, parece que a pressão em cima do Neymar funcionou Dario Rodrigues quase fez pro Penharol Posição legal, toque por cima do gol Zé Eduardo quase fez um Resolveu bater pro gol, deu certo, Zé Eduardo trouxe pro pé esquerdo E o goleiro soça salva o Penharol Essa foi a grande chance do jogo Alguns vem como chance perdida, né? Eu vejo como o goleiro foi muito feliz, né? Naquela bola Aliás, o Zé Eduardo quase fez dois Cruzamento agora caprichado, Zé Eduardo de cabeça E ela passa pra fora Tá dando a zero, Zé hoje E o Neymar? Só isso Mas ele ficava me ameaçando toda hora Falando que se eu encostasse no cara do Penharol, ele ia me botar pra fora Depois eu olhei pra ele e ele falou assim Você lembra, né? Vou te botar pra fora Três vezes O juiz é muito grande estar com ele no campo E o juiz ia me ameaçar pra tirar Pra final Aí quando tudo caminhava pro zero a zero Bandeirinha marca impedimento Preciso e frio, né? Absolutamente consciente da função Impedimento do Alonso E continuou zero a zero Tudo igual Decisão só na semana que vem O Montevidéu O Santos só traz uma raivinha E não tem feito mais, né? Eu não tenho rancor Não fico bravo com ninguém Se o cara quiser fazer uma dote comigo É ele que vai se ver com Deus Eu não faço mais ninguém É isso aí que nos dá vontade Que nos dá ínque É isso aí, ó Isso é bonito Ele fazer história aí pelo Santos Mais uma guerra aí Vamos ser campeões nisso aí Eu quero o seu, o seu Aí, aí o maluco Segurar um globo, o que que é? Não, não, não Vamos ser triste, Antônio Agora, agora, nossa morte também Para você ligado na Globo Chega a noite da decisão Noite para fazer história Em campo, o Santos de Neymar Hoje, o Santos de Paulo Henrique Ganso O time que tenta conquistar pela terceira vez A Libertadores da América Conquistas lá nos anos 60 Em 62 e 63 Com o Santos de Pelé Quase 50 anos depois O time branco da Vila Belmiro Tenta escrever mais um capítulo Nessa história do futebol Nessa história que já entra na comemoração Dos 100 anos Ano que vem O Santos faz 100 anos O adversário É um time de respeito Também de um país tradicional no futebol É o Penharol A equipe que mais vezes participou Da Libertadores da América Aí estão os uruguaios do Penharol 39 participações com a deste ano Ninguém participou mais da Libertadores Do que o Penharol Hora da gente então conferir os times O Santos Chega a decisão da Libertadores da América Depois de 13 jogos Seis vitórias Seis empates Uma derrota Rafael é o goleiro número 1 O Danilo hoje vai ser lateral direito O 22 A dupla de zaga Edu Tracena 2 Durval 6 Experientes Como o Léo Com a camisa número 3 Lá pela esquerda No meio campo O Arouca tem a 5 Adriano Que vem jogando muito bem É o 15 Elano a 8 E de volta Paulo Henrique Ganso Com a camisa número 10 Na frente O Santos tem o 11 Neymar E tem o número 20 Zé Eduardo Neymar e Paulo Henrique Estrelas Que já ultrapassaram as fronteiras Aqui do Brasil Muricy Ramalho Vice campeão em 2006 Da Libertadores Tenta mais um título Para a sua história O Penharol do Uruguai Penharol do Uruguai É dirigido pelo Diego Aguirre Que fez o gol do último título Do Penharol Lá em 1987 Ele escala a equipe Uruguaia Com a mesma formação Dos últimos tempos É soça no gol Número 1 Na defesa 4 Gonçalves 23 Valdez 6 Guilhermo Rodrigues E número 22 Dario Rodrigues No meio campo 5 Freitas 14 Aguiar 15 Corujo Número 18 Mier E na frente 10 Martinuccio 19 Oliveira O Diego Aguirre Que eu repito Fez o gol Do último título Do Penharol Ele era jogador Da equipe uruguaia Depois passou por Internacional E São Paulo Vem da Argentina O trio de arbitragem Sérgio Pessota Apita o jogo Ele tem Ricardo Caças E Hernan Maidana Como assistentes Um trio argentino Experiência Não falta O Pessota De olho na arbitragem Arnaldo César Coelho Aí o cumprimento Dos dois treinadores Que são dois ex-grandes jogadores O Muricy De uma década Antes do Aguirre O Neymar Cheio da liderança É uma esperança Muito grande Depositada sobre ele Sobre o Ganso Este jovem time do Santos Mesclado aí Com jogadores mais rodados Como o Dracena Durval Léo O Elano E a gente vai acompanhar Vale aí a sua atenção A sua torcida Seja pra que lado for Mas vale muito Acompanhar mais uma Grande decisão Na tela da Globo A decisão da Libertadores Da América De 2011 Santos e Penharol Empate 0 a 0 Em Montevideo Independentemente Dupla car Se houver empate aqui Prorrogação e pênaltis Quem vencer Leva Também recebendo Toda a saudação Da torcida O técnico Muricy De volta Depois de 45 dias Para o Henrique Ganso As jovens estrelas Do Santos O enjoado Disciplinado Tímido Penharol São as atrações Para daqui a pouco E a Vila Bimiro Eu falei que o Pacaembu Está lotado 40 mil pessoas E ainda tem gente Fora do estádio Em Santos Numa boa iniciativa A diretoria do Santos Montou um esquema Lá na Vila Aqui à direita Um telão Para que o torcedor Fosse a Vila Bimiro E vivesse o clima De um jogo Então vai acompanhar Ao vivo Na Vila Bimiro Agora a torcida Está curtindo A sua própria imagem E vai acompanhar Vem aí também De Santos da Vila A energia A energia Do torcedor Lá do Santos Agora o árbitro Está tomando Algumas precauções Os profissionais De imprensa Que ficam dentro Do campo Câmeras Fotógrafos Repórteres Eles usam Um colete Amarelo Que é distribuído Pela organização Do campo Como o Penharol Tem a camisa Amarela E preta O árbitro Nesse instante Veio solicitar Que seja Que cada um Tire Nem todos Já começaram Agora que ele vai Para o lado de lá Para avisar Que tem que tirar Coletes também Dá para ter pensado Nisso uns dois minutinhos Antes Senhor Arnaldo É porque atrapalha O bandeirinho E o bandeirinho Pode levantar a bandeira Achando que é impedimento É por isso que os caras Do lado de cá Não precisam É um repórter Ali na beira de campo Tem pedido E não um jogador É Então vai só ser tirado O colete De quem fica em frente Ao bandeira O Hernan Maidana Que acompanhará Nesse primeiro tempo O ataque do Penharol Do outro lado Evidentemente não precisa Eles estão Atrás do bandeirinha Agora parece Que está tudo pronto Para Sérgio Pessota Começar o jogo Só para deixar Todo mundo mais ansioso Mais angustiado A saída pertence Ao Penharol Cinco vezes Campeão da Libertadores Bola em jogo Para você Ligado na Globo Começa a decisão Da Libertadores 2011 Essa noite Tem grito de campeão Tentativa de primeiro Lançamento do Penharol A zaga do Santos Tira com o Durval Arremesso lateral Para a equipe uruguaia Movimentação Era para o Cururro Chegou lá O Léo Fez o corte Ainda o Penharol Pelo lado direito No segundo Arremesso lateral Vai tentando se aproximar Da zaga do Santos O jogo já está parado Porque já tem laser Apontado Outro dia A reportagem Já mostrou Que O Ministério Público Está De olho No torcedor Que vem com Essas canetas De laser Para o estádio E eles Identificados Serão retirados Do estádio E vão responder Podem até Pegar punição Pegar uma Fazer Trabalho Comunitário Enfim Não tem Nada a ver Aí a bola Para o Martinucci A defesa do Santos Tira com o Arouca O Penharol Começa atacando O lançamento Do Aguiar Cortou o Edu Bracena Ela voltou Fica no meio do campo E aí o primeiro domínio Do Paulo Henrique Ganso Tentou a virada Não deu certo O Mir Recupera pelo Penharol A tabela também não saiu Foi muito mal A devolução foi ruim Do Oliveira Então o Santos Tenta partir Recebe com um campo Para progredir O Arouca Tocou no Paulo Henrique Daí para o Neymar Vai para cima deles Neymar Pela primeira vez Faz o cruzamento A Arouca Toca de cabeça Ele não conseguiu fazer O toque firme Que queria O Zé Eduardo Ainda tentou aproveitar A bola vai para a linha de fundo É tiro de meta Para a equipe Do Penharol E quem está com o laser É um garotinho Adolescente Da torcida do Penharol E todos acham engraçado Ali do lado Essa história De flagrado Ser Processado Enfim E em caso de condenação Prestar serviço comunitário É o único jeito de parar Com uma moda Ruim Que acabou pegando No futebol Pela minoria Mas acabou pegando Infelizmente Vai para o começo lateral O time do Penharol Só o começo da decisão Aqui no Pacaembu Movimentação na zaga Para o Guilhermo Rodrigues Já tentam o lançamento Foi muito forte A bola vai ficar fácil Para o time do Santos De 1992 para cá Contando 1992 Apenas em 96 Em 2001 E em 2004 Nós não tivemos Times brasileiros Na final De 92 para cá Só em 3 oportunidades O futebol brasileiro Não chegou a decisão Da Libertadores Ganso sofreu a falta Foi derrubado Pelo Valdes E fica todo mundo Claro Atento A movimentação Do Ganso Se ele está solto Todo mundo Que está acompanhando O jogo E se O pessoal da seleção brasileira Estiver vendo o jogo Também Fica ligado Para a Copa América Vai para a cobrança De falta O time do Santos Toma a posição O Elano São 4 jogadores Do Santos Lá dentro da área O Zé Eduardo Durval O Dracena Se movimenta também O Neymar Ela é bem aberta Durval de cabeça Tocou para fora A chance foi boa Para levantar a torcida O Ganso O Neymar E o Elano Vão para a Argentina Amanhã Seleção brasileira Semana que vem Já estreia na Copa América Quatro minutos Primeiro tempo de jogo Estádio do Pacaembu Em São Paulo Santos e Peharol Decisão da Libertadores 0x0 no placar Coruco está reclamando Mas a bola Não pareceu ter tocado No jogador do Santos Não O Santos parte para o ataque De Danilo Para Neymar De Neymar Para Arouca Simanda Léo Tentou um drible A bola foi desviada Pelo jogador do Peharol E de novo O Coruco Vai para a reclamação Ele chega aqui O número 15 O outro é o Aguiar O número 14 Que foi quem tocou na bola Por causa de um tiro de meta E de um escanteio E até agora Estão reclamando Sem motivo Pela forma Que eles reclamaram Do outro lado Foi um tiro de canto Ele não deu Foi igual Eles reclamaram agora Vai para a cobrança De escanteio O time do Santos Elano na bola Lá vem ela Fechada para dentro Da pequena área Subiu e tirou O Darío Rodrigues Vai voltar para o Santos Com o Elano O Bandeira está marcando O impedimento do Elano E esse é o impedimento Para se explicar Né Arnaldo Ele bate o escanteio Fica lá no fundo Um toque lateral Ele está lá no fundo Esse toque é lateral É para trás De onde ele está Mesmo assim tem que marcar Claro Porque no momento do toque Ele só tinha o goleiro A sua frente E é impedido Ele sai daquela posição De impedimento Para pegar a bola Está certo lá E o goleiro Sousa Vai para a cobrança Do impedimento Vai mandar a bola Lá para o campo de ataque Do time do Penharol Buscando o Oliveira Subiu e afastou O Durval Que fez Partidaço Jogando lá em Montevideo E tem sido Muito importante Na zaga do Santos Olha o Neymar Voltando para marcar Brigou E acabou o juiz Marcando falta Quando o Neymar Ia para tomar a bola Do adversário São seis minutos É a décima decisão Do Penharol Cinco títulos Conquistados Pela equipe Do Uruguai Chega este ano A décima decisão Ganhou cinco E perdeu quatro Portanto Uma delas Para o Santos Em sessenta e dois Corujo Gonçalves bateu Para frente A bola não chegou No Martinúcio O Santos vai se organizar Outra vez A partir do Edu Dracena Com o Danilo Galera do Peixe Não para no Pacaembu Não pode parar mesmo Tem que empurrar o time Buscando o terceiro título Bom giro do Elano Pertinho dele Ganso Passou o Danilo Tentou o drible Não conseguiu Se livrar Da marcação Do Dario Rodrigues Na briga Pela sobra da bola Martinúcio Chegou antes do Adriano Com o toque do Martinúcio Toca a bola Para o Maguiar Mier corre Aroca chega Protege Foi bem o Aroca O Mier se esforçou O Aroca saiu com ela Adriano Está cercado Foi bem Acabou se livrar Estava cercado por três E foi bem Sete minutos Começo Caio Do jeito que vocês esperavam Caio e casa Aquela tensão Aquele cuidado O Penharol faz uma marcação interessante Normalmente o time que joga fora de casa Com a proposta de contra-atacar Atrasa a linha de marcação O Penharol hoje não Joga com os três homens Marcando um pouco mais em cima Justamente para forçar a defesa do Santos A fazer essa ligação direta Sabe que no corpo a corpo Eles podem levar vantagem Jogou contra o Vélez Segunda partida das semifinais Na Argentina E foi para cima do Vélez Martinucci Adriano em cima dele Sempre o Adriano Em cima do Martinucci Tomou na boa Faz o passe para o Ganso De primeira Clareou para o Aroca Se manda Abriu o Neymar Aroca olhou Tocou nas costas da zaga Sai para a cobertura Valdes Conseguiu bater na bola Trabalhou bem Aroca de novo Com oito minutos Vai bater para o gol Elano E ela Defendida pelo goleiro Sousa Sem jeito Ele larga muita bola Essa foi no canto Conseguiu tirar o rebote De novo do Santos De Elano Para Zé Eduardo Se sair é escampeio Saiu E atira de canto Para o time do Santos Começou no ritmo Que você esperava Casagrande É no ritmo que esperava O Peirão me surpreendeu Porque está marcando Um pouco mais a frente E eu acho que o Santos Tem que fazer a mesma coisa Diminuir o espaço Do time do Peirão Para dificultar a saída de bola Porque eles tem menos técnico Vai o Elano Que acertou um belo chute Deu o primeiro trabalho Para o goleiro Sousa Vai para mais uma cobrança De escampeio Para o time do Santos Lá vai para dentro da área Um pouco mais aberta a cobrança Subiu o Durval Antes dele Guilhermo Rodrigues tira Volta e o rebote É de Neymar Passa o Léo Neymar tentou cruzar Uma bola perigosa Deu sorte Que ela voltou No Adriano Danilo Está aberto o Elano Pela meia Zé Eduardo Zé Eduardo protege Agora sim o Elano Não tem ninguém Muito próximo dele O Zé Eduardo Era o mais E ele tocou Para o Zé Agora a Arouca Tenta virar o jogo A Arouca A antecipação foi bem feita Pelo Gonçalves Olha o contra-ataque Do Peirol Essa é uma arma perigosa O Matilde Tentou um lance mais bonito Melhor para o Arouca Que voltou Marcou E o Santos Recuperou a bola Vai começar No campo de defesa Com a Arouca Melhor já vai caminhando Para 10 minutos Do primeiro tempo Zero a zero Boa bola Duelando para o Ganso Tem espaço o Ganso O Neymar se meteu Ele tocou Pode bater de primeira Foi o que ele tentou Mas não conseguiu Deu uma furada agora Vimos conversando Antes do jogo Casa Grande Você falou assim Olha quatro bolas No pé do Ganso Uma ele põe o cara Na cara do gol É isso É a visão do jogo Que ele tem A técnica O potencial dele Do passe É muito grande Mesmo assim Sem ritmo de jogo 45 dias parado Quatro bolas Que ele pegar Numa situação Que tem condições Para ele colocar Alguém na cara do gol Ele coloca Não uma Ele coloca duas Que rapidez De raciocínio Tem jogadores Que dominam Para depois ver O que eles vão fazer O Ganso Antes da bola chegar Já sabe o posicionamento Dos companheiros E foi tudo certinho O Neymar tentou o chute direto Como tinha que tentar Tentou o chute de primeira Como tinha que tentar Veio a marcação Do Gonçalves E se o Adriano Fica com o Martinucci O jogo inteiro O Gonçalves Tende a ficar com o Neymar Também Todo o tempo do jogo Aguiar Elimir Pela esquerda Tenta trabalhar O time do Penharal Outra vez Aguiar Bola para a área Martinucci Dominou no peito Olha o Adriano Aí de novo Decisão Toma a bola A torcida comemora Aí o Arouca Ficou apertado Conduziu demais Perdeu o lance Para o Corufo Mir Ele Freitas E Aguiar Vai se mandando Aguiar Deixou o Ganso Para trás Chega Elano Toca na bola A Arouca De novo com o Elano Mais uma tentativa De drible No campo de defesa Bola perdida Martinucci Recupera Esse é o Corufo Vem de trás Freitas Fica livre o Aguiar Se abre ele bate O Adriano Fechou o espaço Toca a bola Para o Mir Ele contra Danilo Deu uma gingada Uma pedalada Saiu bem da marcação Tocou para o Aguiar Bateu para o gol No meio do caminho Martinucci Posição legal Mir também Rafael E tudo normal Nenhuma sinalização Do Bandeirinha O Hernan Maidana Bem colocado O Rafael No primeiro lance Que ligou Bola que bate E rebate Arrebenta a defesa Nada né Arnaldo Nada Nem nesse Arnaldo Nesse 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 No primeiro Estava legal O segundo Já estava um pouco Na frente Mas ele não deu Não Não deu Por sorte Não aconteceu nada Foi um lance Esquisito Agora a primeira chegada Um pouco mais forte A primeira Levantada Levantadinha Em cima do Ganso Do Aguiar Foi Os médicos E o pessoal Também da preparação Física do Santos Disseram que o Ganso Tem condições De jogar os 90 minutos Se dependesse dele Do próprio jogador Ele já teria jogado Na semana passada Lá em Montevideo Mas A comissão técnica Resolveu esperar E guardá-lo somente Para essa final de hoje Uma boa notícia Se a avaliação Aguenta 90 minutos Boa bola Do Martinúcio Na intenção Não na execução Só não pode Ficar pegando Desse jeito Olha Isso aí Esse é feio Arnoldo Foi por cima Não foi nem na bola O árbitro não falou nada Pisou por trás Ali no Ganso O Aguiar E insisto E o Penharol Até agora Todos os jogos Que a gente viu Do time Uruguai Não deu pontapé Não fez Nenhuma guerra Olha o Martinúcio Recebeu Foi na bola O carrinho do Adriano É escampeio Para o time do Penharol Já são 13 minutos Passados do primeiro tempo E o Aguirre O técnico do Penharol Está gostando Do que está vendo Porque está sentado Observando o jogo Levantou agora Só porque eu falei Evidentemente vai Ajustar aí Essa jogada ofensiva Ele que aposta muito Na bola aérea Para surpreender o Santos É uma oportunidade Dessa bola aérea Vem a cobrança De escampeio Os zagueiros sobem O Darío Rodrigues Também Vai lá em cima Para tirar ele Do Dracena Léo dividiu Ia perdendo a bola Conseguiu recuperar Ganso Elano Tentou ligar Aperta o passo O José Eduardo Não deu para chegar A linha de fundo A linha de lado Arrebessou lateral O Santos Por sua vez Faz Neste ano A sua quarta decisão De Libertadores 62 ganhou do Penharol 63 do Boca 2003 perdeu do Boca E agora pega de novo O Penharol Por coincidência Quatro decisões Duas com o Boca Duas com o Penharol Globo A gente se liga em você Casas Bahia Rapidez na entrega Faz nossa história Lançamento do Dorval Buscando o José Eduardo Fica o tiro de meta Torcida do Santos Canta, grita Apoia, empurra, confia Mas espera um pouco No ritmo, no volume O time do Penharol Mostra mesmo Muita disciplina Outra vez Muita segurança Para executar O que é combinado Com o técnico Subiu o Coru O Aroca estava com ele Léo bate Aguiar Chegou o Aroca Aí o Elano Trabalhou a bola Com o Edu Dracena Danilo tentou Um lançamento longo Deu certo Zé Eduardo Um tapa na bola Para o Paulo Henrique Ganso Daí para o Neymar Eles se confundiram Mas o Ganso foi lá Deu duro Deu Brigou pela bola Conseguiu ganhar Sofreu a falta Que ele já cobrou Para o Neymar 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 é manchete Na Espanha Se ele vai para o Real Madrid O presidente do Santos ficou bravo Não vai não É manchete na América do Sul E claro Os jogadores todos ligados Marcação é forte em cima dele Era um dois Agora ele se livrou bem Tocou no Danilo Faz o cruzamento Bola para a área Neymar tentou subir A bola espanada pela zaga Sobrou no Ganso Cruzamento Olha a chance Zé Eduardo Elano Dominou Bateu Cruzado Bateu Para fora E não houve desvio de ninguém Foi só pela linha de fundo Tiro de meta Para a equipe Do Pearol E é nesse tipo de lance Num ataque Na pressão Que o torcedor cresce um pouco mais Está faltando mais pressão Ou é por aí mesmo Está no jogo Como tem que ser Eu acho que está faltando mais pressão Tanto da torcida Como da equipe do Santos Acho que tem que afunilar mais Disminuir mais o espaço Marcar mais em cima É a torcedora do Santos Que lotou para Caimut E tem que vibrar Tem que vibrar o tempo todo É a final do torneio Não pode parar Não tem que se animar Com algum lance no jogo Tem que torcer O tempo todo Tentando o Dario Rodrigues E o Mier Ele escapava Mas o passe do Aguiar não chegou Vem o Danilo De novo Primeiro drible Saiu longo Ele dividiu Ganhou do Martinucci Tocou no Arouca Daí para o Neymar Era de primeira tentativa Do passe com o Ganso O Santos recupera Vem o Aiu Arouca Tem espaço para evoluir Para partir para cima Do adversário O Danilo Quem abriu foi o Elano Lá no meio Essa bola longa No meio Como tem muita gente Amarelo e preto Lá Na frente da área Do Perón Não ajuda a música Olha a bola do Ganso Chegou O Léo Vem com ele o Coruco Fica apertado o Coruco E se saiu muito bem Só que não contava Com a rapidez Do Zé Eduardo Que chegou e recuperou Toca a bola Na defesa do Urval Vem o Arouca Pertinho ali o Ganso De novo o Arouca Léo abriu O Arouca leva Vem por dentro o Arouca Caiu Queria falta O juiz não deu Sobrou no Neymar Agora para o Léo Vai fazer o cruzamento Tenta chegar no fundo Ficou cercado A bola bateu nele No adversário Ficou ainda em jogo E o arremesso lateral É para o time do Santos Rapidamente cobrado Pelo Neymar Ganso Vem aí o Arouca Perdeu de novo A bola do Arouca E agora Achei que ele tinha feito falta Não, fez falta sim O juiz matou Falta cometida pelo Arouca Em cima do Martinho Lúcio A grande família Amanhã Depois de incensão Sato Coração Globo A gente se liga em você Coca-Cola retornável Mais felicidade Mais economia Bola aberta do lado esquerdo Do ataque do Penharon Uma das poucas vezes Que com bola rolando O Dario Rodrigues vai para o ataque Com bola parada Ele aparece sempre na área Cruzamento feito E o Rafael está lá Para fazer a defesa Casagrande falou da postura Do Santos Queria mais pressão Mais rapidez Caio E a do Penharon Continua igual Marcando lá em cima Jogando o jogo também Continua jogando Com a mesma frieza Que fez com que essa equipe Chegasse até aqui É claro que a gente cobra O cruzamento A bola chegou Com o Oliveira Conseguiu fazer o corte Durval Outra vez o Durval Ganso Já pediu para alguém abrir Na direita Tocou para o Elano Touve dificuldade no lance Tentou girar Aí estão no camarote Lá ao fundo Governador Geraldo Alckmin Aqui à frente dele O prefeito da cidade de São Paulo Gilberto Cassabi A direita do Gilberto Cassabi O presidente da Federação Paulista De Futebol O Marco Polo Del Nero O camarote As autoridades O governador de São Paulo Alckmin É assumidamente santista Dario Rodrigues Fez o passe buscando O Martinucci É difícil para o Martinucci jogar Agora o juiz Também não parece ter marcado Falta não Do Guilherme Rodrigues Em cima do Zé Eduardo Acho que deu só A remunção lateral Ele não sinaliza muito Ele acompanha Numa distância Boa o jogo Ele corre pouco Ele se coloca ali no meio do campo Ele faz um trilho ali no meio do campo Não sai muito dali não Ele deu falta Você vê que ele não aponta Muito econômico No uso do apito E no uso do cartão amarelo também Quase 21 minutos Foi falta em cima do Neymar Agora ele apitou Deu até para ouvir Falta em cima do Neymar É a chance do Santos Botar a bola para dentro da área E deve botar Porque o Durval foi para lá Foi a sexta falta cometida pelo Penharol O Santos fez uma apenas E são sete faltas no jogo Com 21 minutos No primeiro jogo O Santos fez mais faltas Hoje o time uruguaio está fazendo mal Edu Dracena Durval Danilo O Zé Eduardo Dentro da área Esperando na meia lua O Ganso Na cobrança Elano O Neymar fica Mais para fora ainda Esperando um rebote aqui Bem à direita no vídeo Lá vai a bola do Elano Martinucci tirou para o alto Tenta ainda recuperar o time do Santos Com o Léo Conseguiu a cabeça do lateral Fica no ataque O time brasileiro Fica no ataque O time do Santos 0 a 0 no placar Quase 22 Enfate Tem prorrogação e pênalti Mas tem muita bola para rolar Estamos chegando à metade Do primeiro tempo Danilo Limpou por dentro Escapou a bola Dá a chance do contra-ataque Mas o Adriano vai chegar primeiro Do que o Oliveira Ainda inventou moda Só jogou lá para frente Deixa brigar no campo de ataque Chegou bem Brigou o Freitas Ganhou do Neymar Tocou para a corrida Do Martinucci Lance perigoso Botou na frente Perdeu o ângulo do chute Toca na esquerda Para o Mier Jogadores do Pegarol São três dentro da área Adriano no meio Do caminho do Mier Fica só Arremesso Para o time uruguaio Cobrado rapidamente Aguiar Sem brincar também O Edu Dracena Nessa hora O time do Santos Tem que sair A bola foi lá Na defesa Onde está Quase todos os jogadores Na metade do campo Está dando um espaço enorme Para o time do Pegarol jogar Mesmo sendo inferior Tecnicamente O espaço Todo mundo joga Todo mundo sabe jogar Deixando o espaço Está perigoso A tua cobrança É quando está sem a bola Que o chute Você tem que apertar E morder Quando é tiro de meta Do Peñarol Quando a bola vai para o gole Nessa hora Nessa hora Você tem que diminuir o espaço Não tem que deixar jogar Não Quem chegou foi o Durval Mas a bola espirrada Cai com o Martinucci Vai encarar o Leo Ganhotinho O Martinucci Levou para dentro Fez o cruzamento Passou por todo mundo O torcedor ligado No futebol da Globo Navega pela internet Vai a página do Globosport.com Está no clima da decisão E vem com o som e imagem Maurício O Ganso não joga uma partida Desde a final do campeonato paulista Não é um risco ele começar Uma final de Libertadores No time titular Globo A gente se liga em você O Maurício de São Paulo Colocando aí a questão Se escala o Ganso Desde o início ou não Vamos ver o Neymar Foi falta em cima dele Foi falta em cima dele Dessa vez botou na frente Foi derrubado Aí o jogador Isso Ele está chegando na boa Eu acho que o próprio Gonçalves Admite que fez a falta Esse é um grande risco E fez a falta né Arnaldo Fez Ele foi tentar tirar por trás Não acertou a bola E acertou o Neymar E aí o Neymar caiu Ele foi lá pedir desculpa É o grande risco É esse negócio Como também virou a fama De que ele cai De vez em quando A fama é absolutamente justificável De jogador querer ir dar bronca Levantar a força Daqui a pouco o Caz e o Caio Respondem Se o Muricy fez bem E escalar o Ganso Desde o início Para o Maurício de São Paulo E mandou a sua mensagem Aqui para a final da Libertadores Agora tem mais bola Na área do Penharol Tem mais cobrança Para o time do Santos Sempre com o Elano Na bola parada É o Raio Laser de novo E aí Enquanto o Hábito Ficou bravo ali O próprio Rafael Virou lá para a torcida Pedindo Se vier da torcida do Santos Para a torcida do Santos Ficar na boa ali Enquanto o Sousa Se preocupa com os jogadores Colocados A falta é de De longe Trinta metros e meio Será que o Elano Pode arriscar um chute Direto dali? Não Para dentro da área Nem na área chegou Bateu na barreira Ela voltou E ficou com o Adriano É o último homem É o mais recuado Dos Santistas Outra para dentro da área Buscou O Zé Eduardo Ela voltou Em mais uma dividida Outra falta marcada Agora Chegou pesado Em cima do Elano Ali para cometer a falta Essa com um pouco Mais de ângulo Mais para dentro A falta Distância mais ou menos A mesma Só que mais para dentro Aí já até cabe Se quiser o chute Direto para o gol Três jogadores O Sousa põe na barreira E o Elano parte Mandou direto Para o gol Era toca na barreira Vai para a linha de fundo É escanteio Para a equipe do Santos E aí é bom Dá uma variada Cruza, cruza De repente Dá um chute Deixa o Sousa Esperto ali Ou Nas próximas Em dúvida É o próprio Elano Que vai para a cobrança Do escanteio Para o time do Santos Veio bem alta Chegou a Danilo Tentou Ajeitar Não deu certo Para ele Amanhã Depois de a grande família Suzana Vieira É Lara com Z E logo depois Você embarca Em uma nova aventura Em Globo Mar Globo A gente se liga em você Novo Jetta A melhor parte Do caminho Aí para a irritação Da torcida O Sousa Demora para bater O tiro de meta E ela caiu No Martinut Vai bater Vai bater Provou de primeira Bateu para fora Alguns números aí Do jogo Para o Casa E para o Caio Interpretaram Por exemplo Em tempo de posse de bola O Santos Vamos lá Só por partes Primeiro aqui Distância percorrida 27 km e 200 O Santos 30.1 O Peerol Correu mais O Santos E velocidade não Mas Correu mais em velocidade O Santos E mais em quilometragem O Peerol Correu mais Em quilometragem É porque o Santos Tem mais posse de bola Quando você tem mais A posse de bola Você corre certo Você se poupa mais Faz com que o adversário Corra atrás de você Isso exige um desgaste Um pouco maior Da equipe uruguaia E enquanto mostrávamos Aqueles números Vimos também Mais de um que corria Ele até que corria Bastante também E jogava um pouquinho Aquele que apareceu ali O Casal Que corria ali Seu Edson O Pelé Que está ali Assistindo o jogo Daqui a pouco A gente mostra de novo O Pelé Agora Pelé E a torcida Acompanham O ataque do Santos Bola para o Danilo Vai arriscar Não bateu bem na bola É bem Respondendo a pergunta Do internauta Do Maurício Sim Eu O Muricy fez o certo Porque foi uma Contusão muscular Uma distensão muscular 40 dias Ela está cicatrizada Ele estando em forma E treinando com bola Como ele treinou O risco de acontecer Uma contusão de novo É igual A treino ou em jogo A treino ou em jogo Igual os outros também Não é menos nem mais Porque está com a lesão curada Exatamente Quando é uma cirurgia Que tem que tomar o Santos Cuidado para voltar E na questão do tempo Sem jogado O ritmo Eu acho que tem que botar Para jogar também Tem que botar para jogar Principalmente que nós não estamos Falando de um jogador comum Nós estamos falando De um jogador totalmente Acima da média Que é o Ganso Que numa jogada individual Pode decidir a partida O Arouca chegou Tomou O Freitas tentou recuperar Não conseguiu Para o time Do Peharol De Paulo Henrique De novo para o Arouca Aí vai o Léo Para o campo de ataque O Neymar ficou Um pouco mais atrás Pega de frente Primeira ginga Saiu da marcação Tirou o Oliveira do lance Outra vez O Oliveira voltou Neymar se livrou Vai para cima Tocou a bola Tentando a tabela Com o Zé Eduardo Outro lance individual O Zé Eduardo Ficou pedido Ficou chamando uma falta O juiz deu falta Dele E aí o Aguiar O Aguiar é o mais enjoado Até agora Na questão de Encrenca dentro do campo Foi ele que deu Aquela chegada no Ganso Agora esse lance aí O Zé Eduardo Pede a falta E aí depois Na sobra Não foi falta né Arnaldo Não O Zé Eduardo se enrolou todo Está um pouco nervoso Antes dessa jogada Na jogada anterior Já estava se desentendendo Com esse zagueiro Num momento Numa bola centrada Na área Tem que ter calma Aquilo que o Muricy falou Não pode entrar na pilha Do adversário Fleber O Zé Eduardo Que está se despedindo Hoje do Santos Vai para o Genova Diga Bel O Muricy está preocupado O nervosismo do Zé Eduardo Ele está discutindo Com os zagueiros Já reclamou duas vezes Com o árbitro Com o Bandeirinha Que está sendo agarrado O Muricy pediu calma Para ele Não quer ninguém Reclamando para trás Tem que jogar a partida Encarar as dificuldades Na medida do possível É claro que Muito mais fácil Para quem está vendo Mas com sangue frio O Muricy tem razão O time do Santos Estava muito pilhado Na Libertadores Até a chegada dele Aroca O estádio avisou Que tinha ladrão Deu certo o lance Ganso Meteu bola No peito do Léo Vai para cima O Neymar Dá uma gingada O Léo tentou para ele O Coruco veio Fez o corte Chega o Adriano Toca no Aroca Está livre o Elano Pela direita Aroca viu Tocou para o Elano Ele resolveu Dar um tapa na bola De cabeça Para Que o Danilo Ficasse com a Com a jogada Ganso Olha que bolou Para o Neymar Foi falta Ele foi puxado Quando o Ganso Meteu a bola Do Neymar E ele partiu Para a arrancada Foi agarrado Caiu dentro da área Vai rolar Um cartão amarelo Para o jogador Que fez a falta Era o Gonçalves Que estava no lance Gonçalves Exatamente Puxou o Neymar Fez a falta A falta é clara A questão agora É dentro ou fora da área Apareceu fora Arnaldo Foi fora A imagem é bem clara Que foi fora Ele ainda olhou Para o assistente Para ver Para confirmar Que foi fora O Gonçalves Tomou um cartão amarelo E agora o Santos Tem que jogar com inteligência Dar a bola para o Neymar E partir para cima do Gonçalves Que já está pendurado No cartão amarelo Assim fazia o Santos De Pelé Na época Que tinha o Edu De ponto esquerdo Ia para cima Do adversário Tomava Para chamar o segundo cartão E esse é um jogador Fundamental Para o esquema Já que ele é o marcador Do Neymar 22 metros E 40 centímetros A distância da bola Para o gol Com quase 32 minutos Então o Gonçalves O marcador do Neymar Leva o cartão amarelo Essa é perigosa Ganso ali Bem perto dela O Elano Toma uma distância Um pouco maior É teoricamente Para quem chuta De pé direito Mas o goleiro Sousa está agitadíssimo Lá em cima da linha A barreira é enorme Jogadores do Santos Também tumultuam Na bola parada Mais uma chance Partiu Elano De pé direito Passou pela barreira Sousa Foi buscar o goleiro Do Penharon E o Elano tentou Dar aquela enganada No goleiro De jogar no canto dele Se o goleiro Dá um passo Para o lado direito Não volta mais Foi bem o Sousa Vai para a cobrança Diz que eu tenho O time do Santos Jogou lá para dentro O Mário Elano No primeiro Na primeira trave Tentou o desvio Durval Afastou só parcialmente O Guilherme Rodrigues O Neymar opta Pelo arremesso lateral Que ele já cobra Para o Léo Errou o passe O Léo Foi mal No lance O Léo Então O Corujo Tenta levar o Penharon Para o contra-ataque O Santos não deixa Léo tocou Vai para cima Vai para cima Neymar Deu uma gingada Inca no primeiro Chegou um seguro Na cobertura Ele tentou o passe Para o Ganso Foi mais para o Freitas A bola Agora parece que o Santos Está apertando um pouco mais Jogar com inteligência Não é só o lado emocional Vai lá Vamos ver o Paulo Henrique Fazendo o passe Boa bola Para o Zé Eduardo Ele vai bater Para o gol Chico para fora Doa bola A gente se liga em você Itaú Mude seu jeito de investir Como é que você estava dizendo Que não é só Não é só Inteligência Jogar com inteligência Não é só Não entrar em provocação Não entrar Nessa provocação Dos Uruguais É fazer o que o Neymar E o Ganso Fizeram na bola passada Naquela falta Na entrada da área A primeira O Neymar recebeu no pé A segunda ele veio e recebeu no pé Na terceira ele deu um passo E recebeu nas costas Aí você vai começando A confundir a marcação Essa é a ousadia Essa é a jogada imprevisível Que esse time do Santos Tem a condição de fazer E é elogiado exatamente por causa disso Vem buscar o Neymar 34 minutos A essa altura Um penharol já um pouco mais Da intermediária Para trás Agora tomou a bola Na saída Oliveira Corufo Tentou O Martinucci Tirou o Durval Aí foi dividindo Do jeito que deu para dividir Chegou ali o Rodrigues Ele está Está tenso Acompanhando e empurrando Gritando ali para o time do Santos Agora ele vai dar o cartão amarelo Para o Neymar Acho que por causa de uma chegada Deve ter sido por causa de uma chegada Ali no meio do campo Que os jogadores do pérol Arnaldo foram exatamente reclamar Com o árbitro Sérgio Pessota Olha Dessa a chegada aí Ele foi por cima Foi até menos perigosa Que aquela primeira do ganho Mas como ele já deu Um cartão amarelo Para o jogador do pérol Agora ele foi E deu para o Neymar Que entrou realmente por cima E atingiu o jogador Do pérol Exatamente O Gonçalves Fica apelindo o Gonçalves Lá dentro das categorias De base do pérol É patrão Ele manda na defesa Toma conta de tudo E é garoto ainda Tem 23 anos O Gonçalves Que está marcando o Neymar E agora tomou essa chegada Aí do Neymar Pela terceira vez Na Libertadores Se repete uma final Dois times Se enfrentando em decisão O Santos Fez final com o Boca Em 63 E com o Boca Em 2003 O River Plate Da Argentina E o América de Cali Da Colômbia Fizeram finais Em 86 E 96 E agora Santos e Peñarol Repetem a decisão De 1968 E 62 Aquele apito Que jogaram A torcida do Santos A diretoria do Santos Distribuiu Milhares de apitos Aí pro torcedor Também Participar na base Do barulho Do clima da decisão 36 minutos Continua fora do campo O Gonçalves Sendo atendido Sendo atendido Enquanto o Santos Trabalha a bola Com Durval E Léo Se mandou O Neymar Com a ausência Do Gonçalves Quem vai Pra marcação Do Neymar É o Coruvo Deu uma gingada Saiu do Coruvo Foi o Valdez Foi o Valdez também Neymar consegue Ficar com a bola Mas volta Está marcado Pelo Coruvo Começa tudo de novo Tocou no Marouca Tentou limpar Pro pé direito Perdeu a bola Voltou no Ganso Agora é o Santos Praticamente No campo de ataque Todo no campo de ataque E o Pearon Recuado Vai mexer o Pearon Não vai dar Pro Gonçalves Albinho 24 Vai pro jogo Tem uma baixa O time do Pearon Justamente No jogador Que faz a marcação Em cima do Neymar Arouca Errou de novo O passe Rodrigues toca a bola Pro Guilhermo Do Dario Para o Guilhermo Rodrigues Que abusado Driblou o Ganso Boa bola Foi abusado E competente Mas o lançamento Foi muito forte Pro Martinucci Bom Agora pelo menos O Muda o marcador Resta ver Se o Técnico Diego Aguirre Mantém O Albinho Em cima Do Neymar O Albinho Também é um jovem De 22 anos O Neymar Tem ginga nova Para mostrar Para tentar Pelo menos Para cima De um novo Adversário Na marcação Saiu o Gonçalves Machucado E entrou o Albinho É gozado É O jogador Que teoricamente Vai triplar Vai sofrer falta Foi o que entrou Mais pesado E acabou De uma lesão Que tirou O Gonçalves Do jogo É Atitude do Neymar Que deu uma sola Nele E valeu Para ele Um cartão Amarelo Arremesso lateral Para o time Do Santos Com o Danilo Zé Eduardo Tentou a devolução É de novo Arremesso Aí o Elano Recebe com alguma Situação boa Zé Eduardo Foi lá Para dentro Da área Recebeu Do Ganso Ganso Tomou Mais uma Levantada E olhou Para o Bandeira Pois é O Rodrigues Ele deu a lei da vantagem Mas não levou vantagem O Rodrigues Pediu desculpa Inclusive O Haruka Não está feliz Nos passos É O que está fazendo Um pouquinho É a diferença Contra Vamos dizer Dessa forma O Haruka joga muito Se apresenta A frente Como poucos Volantes fazem Mas está demorando Um segundo a mais E está desperdiçando A chance de clarear A jogada E aí você viu De novo O lance Que o Darío Rodrigues Chegou no Paulo Henrique Ganso E o Muricy Aproveitou também Para dar uma pressionada No Bandeira Aqui quando ele passou Na frente do Muricy Para reclamar Dessas faltas No Ganso É o Ricardo Caças O Bandeira Que está ali Perto do banco De reservas do Santos Tem mais uma Arremesso lateral O torcedor Do Santos Continua Empurrando Gritando Sabe que o jogo É duro É tenso É para muito suor Para a inspiração Dos principais jogadores Agora solta mais a voz E aumenta o volume Um dos cantos Que o torcedor Mandava antes do jogo E agora É para o time Sertri Vamos Sertri Canta o torcedor do Santos E o do Perón É o sexto título Globo A gente se liga em você Skol Um por todos Todos por uma Bola saiu do pé Do Rafael E volta Para ele Depois do tiro de meta Agora sai jogando curtinho Com o Edu Dracena Meio campo do Santos Foi tudo lá para frente O Edu não tem Opção de jogador Do meio campo Tentou com o Danilo Uma bola Mais perigosa Ali para o Elano Andou fazendo muito frio Em São Paulo Agora não é melhorada Nesses últimos dias Temperatura hoje Aqui deve estar Com 16, 18 graus Nessa noite de quarta-feira Já no inverno brasileiro Vai Neymar Para cima da marcação É o Alpim Agora o marcador do Neymar Voltou o Coruco O Mar tentou mais um drible Quando o Léo Ficava livre Defesa do Pearol Ao menor sinal de aperto E isola Manda lá para o outro lado Volta então o Santos Começa de novo De Danilo para Elano Alguns passes Mais forçados Que o Santos Tenta Acaba não Acaba não Resolvendo Um passe mais forçado Como esse Não resolve nada Vem o Ganso Tomou do Aguiar Esse Aguiar ainda é bonzinho De novo o time do Santos Lá pela esquerda O Aguiar se não estiver muito enganado Ele foi dando em cima Do Ganso Dando exatamente ali O que está doendo Quando o Ganso tomou dele Ele foi Para largar a mão Olha lá O Juiz não vê Esse tipo de lance não Ele vê Ele está um pouco apático Eu achava que Com a experiência Com a rigor Que ele sempre teve Que ele tinha que estar Mais em cima Parece que ele está Meio anestesiado Está devagar Está em câmara lenta Parece uma tartaruga Ele dando em campo Tem que correr mais 42 minutos É a 28ª final Do futebol brasileiro Na Libertadores E a 16ª Do futebol do Uruguai O Uruguai tem 8 títulos 5 Do Penharol 3 Do Nacional O Brasil tem 14 títulos Globo A gente se liga em você Vivo Melhor internet Com maior cobertura 3G Sai jogando o time Do Penharol Bola lançada Tentando o Mier Foi lá em cima E cortou o Danilo Léo Chegou dividindo Duas vezes Ganhou as duas Lá vai o Léo Tocou para o Zé Eduardo O Ganso está pertinho Zé Eduardo tentou Para o Neymar Ela espirrou Zé Eduardo botou na frente Olha o Léo Bateu para fora E foi um apetite duplo Ali porque o Zé Eduardo Chegava para bater O Zé que meteu a bola No Neymar Ela espirrou O Neymar O Neymar Ficou no chão O Léo bateu de pé direito Do jeito que vê ele bateu Esse cabelo Vocês acham que é uma homenagem ao Neymar? Não chega a ser um gol perdido Mas ninguém quis falar do cabelo Não foi um gol perdido Mas foi uma boa chance Foi uma grande chance E o Léo já tinha dividido duas aqui Tocou para o Zé Eduardo Acompanhou a jogada Sobrou para ele Chegou de frente Esse problema não foi no pé bom Mas era uma grande chance É um gol perdido Eu acho Não caiu no pé bom Isso foi fundamental Vem de novo O time do Canharal Vinha Adriano de novo Faz o corte Ganso Olha a bola na esquerda Vem o Neymar Vai para cima É muita gente em cima dele E isso no fundo No fundo É o fruto Da fama Do talento Da qualidade Cada vez vai ser mais Na Copa América Vai ser igualzinho No mano a mano Um jogador na marcação Ele vai passar por cima Agora se tem dois Três em cima do Neymar Alguém está livre Nessas horas É que tem que aparecer o Elano Tem que aparecer o Gans E o Arouca por trás E ele próprio né Caio Pensar que não precisa Tentar o drible Ele que fez a jogada Agora com o Elano Vai fazer o cruzamento Bola para a área Edu Draceno subiu Sosa saiu Não saiu bem Tentou ainda Tentou meio do jeito Que deu para tentar Ou pelo menos O que pareceu a ele Zé Eduardo Ser a melhor opção Ganhou o escanteio O sétimo do jogo Apenas um cobrado Pelo time do Penharon E o Sosa ficou no chão Vai ser atendido Então nós vamos até 46 Enquanto o Sosa será atendido Casagrande cai O balanço que vocês fizeram Aí do primeiro tempo Um começo Que vocês estavam meio Ressabiados Com a postura do Santos Agora o time está andando Do meio campo para frente E o resultado caiu Eu acho que acaba sendo justo Porque o Santos teve uma única Talvez chance clara De gol Que foi essa última do Léo Não conseguiu fugir da marcação É melhor Cria um pouco mais Tem mais posse de bola Mas falta um pouco mais De eficiência Nesse último passe É eu acho que falta também Deveria apertar mais As duas saídas de bola Pressionar mesmo O Penharon Principalmente agora O Penharon não parou de sair Não está saindo mais Está totalmente atrás Eu acho que faltou isso Um pouco mais de atitude Daqui a pouco No show do intervalo A gente vai até a Vila Belmiro Torcedor está acompanhando O jogo num telão Na Vila Belmiro Eram esperadas 15 mil pessoas Pelo menos na Vila Para que todos Pudessem acompanhar Pelas imagens Do telão Num jogo entre Santos e Penharon O Elano Que bateu o escanteio rápido O Bandeirinha Ficou na frente dele Não pode bater não Só quando o seu juiz Autorizar Agora o seu juiz Autorizou Partiu o Elano Bateu Bola para dentro Na área Tentativa do Durval Pega o Sousa Foi a chance Na cabeçada do Durval E o Pessota Arnaldo Ficou dois cartões amarelos Mas tinha que correr Um pouco mais E ser mais claro Nas marcações das faltas Ele apita E agora ele fez Um sinalzinho Que houve a falta Mas olha Está muito devagar Para meu gosto Não está em ritmo de final É o estilo dele É o estilo assim Que demonstra calma E para mim não é legal Tem que estar mais Pilhado no jogo Mais elétrico no jogo Porque aí o jogador Abusa O juiz tinha dado Ele tinha dado Um minuto de acréscimo Com a lesão O atendimento Ao goleiro Sousa Nós já passamos Dos 47 E ficou para o Pearol Uma última oportunidade Aí nesse primeiro tempo De bola levantada Agora o time do Pearol Vai Todo Todo ele Para o campo de ataque Bateu O Aguiar Tirou e tirou Ganhou o Danilo E o árbitro argentino Sérgio Pessota Apita O final do primeiro tempo No Pacaembu Zero para o Santos Zero para o Pearol Desentendimento ali Entre Desentendimento ali Entre o Ganso E o Freitas Chegou em cima do lance Ali o Bandeirinha O Hernan Maidana Mas houve um desentendimento Ali ó Entre os dois O Ganso O Ganso pareceu ter começado Um diálogo Que não foi bem recebido Pelo Freitas Foi meio agressivo No jeito de Receber o Ganso Freitas Aí os dois se desentenderam De todo jeito Zero a zero Então termina Primeiro jogo Lá em Montevideo Zero a zero Primeiro tempo Aqui no Pacaembu Zero a zero Empate Tem prorrogação Agora a gente vai Para um rápido intervalo Volta daqui a pouquinho Com as atrações Do show do intervalo Com a Vila Belmiro Como é que ela está Com o Mauro Naves Lá na seleção brasileira Na Argentina E domingo No esporte espetacular Domingo tem Fórmula 1 O grande prêmio Da Europa em Valência E depois no esporte espetacular Muito bem O Peral volta Demorou um pouco mais Para voltar São 23 horas E... Caminhando para 23 horas E 8 minutos No horário de Brasília Nesta noite de quarta-feira Pacaembu lotado Torcedor fazendo festa Com os sinalizadores Com os gritos Empurrando Voltando a esquentar O clima Para o segundo tempo 0 a 0 Lá em Montevideo Se houver empate No Pacaembu Prorrogação E se precisar Pênaltis Vamos ver Se no segundo tempo O futebol brasileiro Consegue conquistar O seu 15º título O Santos O seu terceiro Na Libertadores Bola em jogo Para você ligado Na Globo O Santos Deu a saída Tentou o primeiro lançamento A bola voltou Chegou ali brigando Por ela O Aguiar A defesa do Santos Afastou Com o Danilo Lembrar que no primeiro tempo O técnico Diego Aguirre Do Penhalon Precisou fazer Uma substituição O Gonçalves Zagueiro Lateral direito Saiu machucado Entrou o Albin No segundo tempo Os dois times Voltaram com Sem nenhuma mudança Aí a bola dominada Pelo time do Santos Com o Zé Eduardo Hoje o Santos Tem o Michael Leite No banco de reservas Algumas partidas Ele ficou fora É outro que está Se despedindo do Santos O Zé Eduardo Está reclamando De novo Vai para o Gênova Da Itália E o Michael Leite Para o Palmeiras Bola lançada Para o campo de ataque Do Penhalon Fica de graça Para o Durval É agora Não poupa a voz O torcedor Do time da Vila E é isso aí Tem que partir Boa bola do Ganso Para o Aronca Tentou o drible Ficou na cara Rolou para o Neymar Pode bater de primeira Boa bola do Santos Brilha Canso Brilha Aronca Que estava quietinho No jogo E a bola cai No símbolo Da nova geração Do time da Vila No símbolo Deste novo momento Do futebol brasileiro Na esperança De renovar De ter de novo Jogadores decisivos Que vão para a rede Olha que jogada De Aronca De Ganso Um tapa firme Do Neymar Bola para o fundo Do gol O Sosa goleiro Colaborou Mas aí já é um problema Uruguaio Dois minutos e meio Solta a voz Aquele grito Que estava preso Na garganta O torcedor do Santos Solta no comecinho Do jogo A gente fica Seus brincando Gol na hora certa Não tem hora certa Para gol Gol é bom A qualquer hora Mas esse Para mudar o jogo Para desestabilizar Desmontar Tudo que o Peharol Armou Tem hora certa Foi essa a hora De Santos Começou o jogo Já saiu para cima O Aronca se apresentou Para fazer a jogada De ataque Não para dar o passo Como ele estava fazendo No primeiro tempo E deixou o Neymar Na cara do gol E acabou fazendo o gol É isso que o Santos precisava E teve a atitude Que você vinha pedindo A atitude de se lançar À frente Como o Aronca fez No lance Com a tabela Com o Ganso Que deu um toque De um jogador diferenciado Que é E a falha do goleiro Mas muito bem construída A jogada Pelo ataque certista O sexto gol De Neymar Na Libertadores Seis gols Na Libertadores Aquele cinco Que a gente acabou De mostrar Ele faz o sexto Tá um Da possibilidade De ser artilheiro Ou pelo menos Um dos artilheiros Na Libertadores Um a zero Para o Santos Para incendiar De vez O Pacaemu O Peharol Agora precisa sair Tenta chegar Lá pela esquerda Mia No cruzamento Ela toca no docena E vai para fora Escampeio E o grande jogador Ao longo dos tempos Ele tem Talento Ousadia Alegria Como ele E tem estrela A bola cai Na hora E o cara vai lá E confere Como fez o Neymar Vai para a cobrança Descante Tem o time Do Peharol Será que sai Para apertar Não tem outro jeito Vai perigosamente A bola tirou da cena Completou o Léo Aroca Foi falta em cima dele Uma falta dura O juiz deu vantagem Pegou bem a vantagem Olha a chance do gol Zé Eduardo Ele tem lá pela direita O Danilo Dominou Não rolou Tentou ajeitar Talvez para ele próprio bater E não era essa jogada Era um passe Para o Danilo É o Neymar Vai ouvir muito agora Agora ele precisa Arnaldo Não entrar na guerra Não entrar no barulho De ninguém Se possível Ficar de ouvido Para lá De desligado Além disso O pontapé Que o Aroca Levou no meio do campo O juiz Esqueceu De quem deu o pontapé Olha só Olha só Foi o Camisa número 15 O Coruco Isso é agressão Claro Claro O apromisso Nesse lance Quer conduzir o jogo De forma esperta Sem criar problema Tinha que dar vermelho O vermelho Pelo menos amarelo Alguma coisa ele tem que fazer E não ficar quieto Essa omissão Essa omissão dela Dele é criminosa É criminosa Essa omissão Pois é Ele pegou A vantagem Beleza Mas depois E os bandeirinhas Que se comunicam com ele E ele tem um radinho ali Não falaram nada E o contra-ataque Podia ter sido Do gol Né Caio O Zé Love Errou a jogada Ele estava em velocidade Tinha um jogador Pela sua direita Sozinho Ele quis dar o drible Para clarear a jogada Para depois fazer o passe O passe era de primeira E o Muricy Está desesperado Falando aqui No ouvido do auxiliar Vê se consegue A expulsão Do jogador do Penharol E o Neymar Depois do lance Lembrou evidentemente Que tinha cartão amarelo E foi pressionar o Sousa Aí depois ele fez questão Foi lá Pediu desculpas Fez sinal de positivo Para o goleiro do Penharol Ganhou um abraço do Ganso Mas o Sousa Ficou zangado Com o Neymar E a entrada do Corujo Em cima do Aroca Foi qualquer coisa De deplorável E o juiz Agora que o juiz vai perguntar Quem foi Ah é Ele O Arnaldo pegou Ele não viu Ou esqueceu Quem foi Agora ele vai dar O cartão amarelo Para o Corujo Aquele radinho dele Não está funcionando não Acho que é o barulho Da torcida Ele precisou ir lá Para mostrar Para transferir A responsabilidade Para o Bandeirinho Falar em barulho Da torcida Torcida Do Santos Do Santos E o futebol E o futebol uruguaio Parou de fazer Parou de fazer Por isso foi bem na Copa Foi bem aqui na Libertadores Agora parece que vai começar de novo É mas a final Agora do sub 20 Que o Brasil ganhou do Uruguai O jogo acabou Em uma pancadaria Por omissão também Da arbitragem E se hoje O juiz não tomar Uma atitude Vai acabar em pancadaria Porque o time uruguai Não sabe perder Assintosamente O Alvin Foi para cima do Neymar Kleber é bom Relatar O que o Diego Aguirre Fez agora A beira do campo Ele botou a mão na cabeça Como que ele disse Vamos ter cabeça E pediu calma A todos os seus jogadores E fez com a mão O gesto Não tem que bater Não tem que bater Que ótimo Que o Diego Aguirre Tenha esse conceito E tomara que consiga Ter a liderança Para os jogadores Para a gente continuar Tendo um espetáculo Porque a torcida do Santos Da show no Pacaembu E o Santos Vence o jogo Por 1 a 0 No som da torcida No toque do Santos Vai para o campo de ataque O time da Vila Arouca Danilo Arouca Passou o Elano Tem o Léo na esquerda Mais aberto ainda Neymar Passou o Léo Ele trouxe por dentro Bateu para o gol E ela passa perto Isso é clima de final Olha o toque do Ganso Quer dizer Foi lá no meio Foi um toque fácil Não faz mal Plasticamente E a condução do jogo O ritmo do jogo Ele deu velocidade na jogada Ele deu de calcanhar A jogada Pegou velocidade Aqui no Pacaembu Lá na Vila A reação dos torcedores Na hora do gol 1 a 0 Para o Santos Deu a velocidade E deu o toque Para o Arouca Fazer a sequência do lance E dar a bola Para o Neymar Só um outro detalhe Sobre o Neymar Bateram no meio Deram a cotovela Se tem uma coisa Que ele até hoje Não fez Foi ficar com medo Desse tipo de adversário Você viu que ele pegou A próxima bola E já deu uma gingada Ali Agora Cada um assume O que faz Vai tentar o Martinútil 1 a 0 Para o time do Santos São quase 10 minutos Chegou firme Na marcação O Adriano Conseguiu desviar 1 a 0 Para o time da Vila 1 a 0 Para o Santos O futebol brasileiro Vem para conquistar O seu 15º título E o Santos Neste momento Para se igualar O São Paulo Como os dois maiores Vencedores brasileiros Da Libertadores São 10 minutos Vai jogar Darío Rodrigues A bola lá dentro Da área do Santos Chegou no Martinútil Tirou o Durval Brigou o Oliveira Afasta Danilo E é bom O Santos fica bem sério E concentrado Com o time do Pearol Agora não tem outra opção Além de Ir para cima E é um time enjoado É um time invocado Se não é tecnicamente Brilhante É lutador Que é o espírito Que o Santos Deve continuar tendo Como teve lá em Montevideo Vem a bola aqui no meio Tentou o Aguiar Corufo e Léo A bola sobrou No Neymar Léo passou Neymar deu um toque Léo chega Vem a marcação Em cima dele Já chegou atropelando O Sérgio Pessoa Tomeu para o Bandeira O Bandeira não marcou nada O jogo seguiu Neymar voltou Tomou do Corufo Essa dedicação Que o Santos Precisa continuar tendo Bola do Neymar Para o Elano Faz o toque Para o Ganso Abriu o Zé Eduardo Vai para a área O Elano Recebeu o Paulo Henrique O Neymar encostou Bola para ele De primeira Zé Eduardo A posição é boa Não evita Não dá para chutar Mas evita a saída Com o Rodrigues Em cima dele De novo o Ganso O Aroca está pela esquerda Livre O Santos toca Vira bem o jogo Danilo É isso Prender a bola Toca a bola Fazer o Peharol Mudar de lado Como o Santos está fazendo A bola mudar de lado Adriano Aí recebeu o Durval O time do Peharol Não encosta na marcação O Santos vai fazendo O jogo que quer Aroca Perdeu o lance Chegou bem Tomou dele o Aguiar Aí o Aroca Vem para apertar Aguiar já ligou Buscando o Oliveira A bola enganou o Durval O Oliveira dominou Mas passou mal a bola Passou nas costas do Mir Aproveita ainda Dario Rodrigues Volta Zé Eduardo Deu o bote E o juiz considerou Que houve Falta E vai dar cartão amarelo Para o Zé Eduardo É porque o Zé Eduardo Está reclamando tanto Que agora Que ele foi legal Na bola Ele tomou Um cartão amarelo Mas só ele toca Na bola Mas o Zé estava De alabronca Com ele Deu um amarelo E que não era Para ter dado 19 faltas 17 faltas No jogo 12 do Peharol E 5 cometidas Pelo Santos Vai para a cobrança O time do Peharol Na jogada Que o técnico Muricy Ramalho Chamou a atenção Que os observadores Também Destacaram Do time do Peharol Mas a bola cruzada E veio com perigo Está viva a bola Tentou o Martinúcio Chegou rasgando Chegou tirando Mais uma A defesa do Santos Com o Durval Voltou Para o Daniel Rodrigues Bateu no Adriano Tira e manda Para longe Manda para muito longe Da área Santista O Danilo Foi de graça a bola Foi de graça a bola Do Alvim Para o Elano Ele tem pela esquerda O Zé Eduardo O Ganso está lá Pela direita O Neymar está no meio Zé Eduardo Tocou para o Neymar Tentou girar Na hora do giro Perdeu o equilíbrio Perdeu a bola Agora Agora o Zé Eduardo Foi bem E cada vez mais Se o Avenarol Resolver sair Para o jogo Vai aparecer situações Como essa De contra-ataque Se o Santos Imprimir velocidade Caprichar no último passe Vai fazer o segundo Béaro Tenta e chuta Para muito longe Daqui a pouquinho Logo depois do futebol As notícias Do Jornal da Globo E logo depois O programa do Jô Globo A gente se liga em você O Jornal da Globo Aí o Maruca Agora sim o Péaro Começa a diminuir O espaço A chegar e apertar Como precisa fazer O time que está perdendo O jogo Bola foi permitida Quem ganhou o escanteio O Diego Aguirre O Diego Aguirre está ali Com integrantes da comissão técnica dele No Péaro Preocupado Pensando o que fazer Está 1 a 0 Para o Santos Santos está conquistando A Libertadores Com esse placar Calando a torcida do Péaro Mas é pouquinha torcida Aqui é a torcida do Santos Que solta a voz No estádio do Pacaembu E todo o Brasil ligado Curtindo a decisão Da Libertadores da América Vem a Arouca Elielano Faz o cruzamento Bola para a área O Edu Brasana chegava Conseguiu o corte O Valdês Vai para o jogo Ure Tabiscaia Camisa 17 Segunda alteração do Péaro Estava fora do time Estava se recuperando Não ficou à disposição Nos últimos jogos É um meio atacante Para tentar O Aguirre melhorar O time do Péaro Léo Arouca Voltou muito melhor O Arouca no segundo tempo Era isso que eu ia dizer A mudança de ritmo do Santos Passa diretamente Pelo rendimento do Arouca Olha a bola perigosa Lançada pelo Time do Péaro Para o Martinútil Chegou, protegeu Aí o Juiz tem que marcar a falta Né Arnaldo O goleiro foi empurrado Ele pegou a bola Dentro de campo E aí o jogador Deu no Uruguai Empurrou O Bandeira marcou Aí está Urre Taviscaia É o nome dele Urre Taviscaia Jonathan Urre Taviscaia Vai entrar no time do Péaro Mais um da nova geração Do Péaro 21 anos de idade Vai acabar o Santos Vence o jogo E consegue manter a posse de bola O que é muito interessante Lançamento feito para o Neymar E é só a reposição Torcedor ligado no futebol da Globo Vai na página do Globosport.com Conversa com a gente Vamos ver qual é a mensagem que vem Na decisão da Libertadores Do Fábio do Guarujá Uma defesa Que desde que o Muricy chegou Praticamente não sofre gols Um meio campo que conta com Aroca Elano E Ganso E um ataque com o fantástico Neymar Dá para eleger qual o melhor setor desse time? De uniforme do Peixe A pergunta do Fábio do Guarujá No litoral de São Paulo Qual é o melhor setor desse time? Enquanto o Léo afasta Casagrande e Caio Responde Pergunta é boa Pergunta é boa Santista foi bem agora Você queria o que? Perguntar se o Neymar é bom de bola? Mas eu acho que é o meio de campo Eu acho que o meio de campo do Santos É um meio de campo que une Tanto pegada Sem a bola Como muita qualidade na saída No momento que tem a posse dela Também acho que é o meio de campo do Santos Principalmente com o Aroca jogando Quando o Danilo joga no meio Até com o Adriano está muito bem Com o partido E com o Paulo Henrique O meio de campo do Santos é fantástico Olha o bolão do Paulo Henrique Para o Neymar Chegou para fazer o cruzamento A bola foi esticada demais Não deu para o Zé Eduardo Ele ainda aproveita Toca a bola Para o Elano Meio de campo então Foi o escolhido pela Dupla Casagrande Caio O chute foi fraco Agora do Danilo Pegou o Sousa Para responder Ao nosso telespectador internauta Então entrou o O Retaviscaia Saiu o Mier Com a camisa 18 Olha o time do Pearol tentando cruzar dentro para a área Tirou o Durval E essa vai embora pela linha de fundo E mais um desvio outra vez a escandeio O Retaviscaia é uma alteração Até porque ele não estava à disposição do Aguirre Geralmente ele colocava o Stoianov Número 11 Outro jogador que joga pelos lados do campo E está no banco de reservas O Retaviscaia com a 17 Entrou no lugar do Mier Número 18 Relógio anda 19 minutos e meio 1 a 0 para o Santos Neymar marcou Lá vem ela para dentro da área Na cobrança do Aguiar É perigosa Está viva a bola O time do Peanol tenta concluir Voltou para o Retaviscaia Acabou jogando direto pela linha de fundo Globo A gente se liga em você Coca-Cola retornável Mais felicidade Mais economia Eu gostei tanto da pergunta do Internato Que eu vou adicionar uma coisa O grande segredo desse Santos Depois da chegada do Morissi E aí méritos dele Foi a entrada do Adriano Que trouxe um equilíbrio Entre essas três linhas Defesa, meio de campo e ataque Depois que o Adriano se firmou ali Como o primeiro volante O Edu, Draceni e o Durval Passaram a jogar demais E o Santos passou a sofrer poucos gols Esse é o vigésimo jogo do Santos Sob a direção do Morissi Até agora dez vitórias Oito empates E uma derrota Uma derrota para o Botafogo No Campeonato Brasileiro Com esse gol de hoje 26 gols marcados E 11 gols sofridos Para completar aí com os números Do Morissi A questão levantada pelo Internauta Que está ligado no futebol da Globo Quase 21 Valdez joga a bola lá para o campo de ataque Sobe o Durval Brigou com Oliveira Ela voltou Albim Tenta a jogada a Martinucci O Adriano não perdeu nenhuma para o Martinucci Vai para o arreveço lateral o Coruco Chegou o Léo também Firme, jogou para fora Santos agora recua todo mundo Fica o Neymar Fica o Neymar bem na ponta esquerda O Zé Eduardo O Círculo Central Os outros todos Dentro da área E a torcida se defende junto Defende junto com o time Vem o HB A bola lá para dentro Tirou o Marouca Alexandre Alexandre Vai mexer o time do Santos Passa ali o Alexandre O Léo pediu para sair É, acho que ele fez um sinal ali para o banco pedindo para sair O Léo voltando hoje também Teve fora de algumas partidas Passou a jogar muito melhor do que vinha jogando o Léo O Léo e o Elano são da fase Robinho e Diego Foram campeões de 2002 e 2004 Campeões brasileiros E estava na final da Libertadores de 2003 Quando o Santos perdeu do Boca O Léo Que está com 35 anos Mas a questão não é nem a idade Talvez seja o desgaste, né? Aí pesa, né, Cass? A idade desgasta muito mais, né? É, ele está voltando de contusão também Ele apoiou o tempo todo Jogou bem o gol O Léo jogou bem Correu muito ali Na marcação, na cobertura E também no apoio do ataque Começou a jogar muito bem mesmo, né? Voltou a jogar muito bem E agora a substituição, então A entrada do Alexandre No time do Santos E a saída do E olha como ele sai com a galera Deve ser emocionante para o Léo Essa reação do torcedor Ele que é um símbolo Desses novos tempos aí Dos anos 2000 Do Santos É, quem campeão brasileiro, né? 2002, 2004 De sufoco, de agoninha Linha de tensão Cruzamento vai direto Para a linha de fundo O Edu reclama de cotovelado Enquanto o torcedor do Santos Canta em ritmo de título Na Vila também No telão, ligados pelo telão No jogo, torcedor do Santos da Vila O Brasil inteiro Ligado, acompanhando mais uma grande decisão De Libertadores Que passou a ser Importante O futebol brasileiro Passou a dar atenção A ela E vem conseguindo Chegar as decisões Ganhar, perder decisão É do jogo 92 pra cá Só em 3 anos O Brasil não chega Nos últimos anos Os times brasileiros Chegam O Internacional Ganhou ano passado O Santos vai ganhando Esse ano Vem embora Tentando a jogada De Zé Eduardo Pro Neymar O drible O Juiz mandou ele levantar de novo Acho que agora Tá naquela hora Que não tem mais falta Arnaldo É, ele já não gostava De apitar falta Muito menos agora Muito mais agora O Santos Com esse título Da Libertadores Que vai conquistando Nesses minutos Que faltam Ganha O direito De jogar O campeonato mundial Interclubes No fim do ano Que tem o Barcelona Que ganhou a Liga Da Europa E com exceção Do ano passado Sempre Europeu E Sul-Americano Na disputa do título Então não tem a dúvida Que serão 6 meses Com muita gente Imaginando O que poderá ser O Santos E Barcelona Na final da Libertadores Teve uma dividida agora Rafael e Oliveira O Oliveira Levantou E foi pedir desculpa Pro Rafael Ele deve ter atingido O mesmo goleiro do Santos Nessa hora Eu fico numa dúvida Eu queria perguntar Pra vocês Deve estar doendo Claro Mas é melhor levantar E o jogo Claro O Júlio já ganha César Agora levanta E vai pro jogo Levante e joga Tá faltando segundos Pra terminar 47 e meio Vai a 48 O torcedor do Santos Já não segura o grito Uma nova geração Escreve na história Escreve na história do futebol Escreve na história do Santos O título da Libertadores O título que o time de Pelé E só o time de Pelé Conseguiu pro Santos Futebol Clube Agora a garotada Neymar Paulo Henrique Aroca Rafael Os veteranos Durval Léo O Santos comemora É campeão da Libertadores 2011 Legal demais Eu acho que Eu acho que eu merecia Esse campeonato Há muitos anos Há muitos anos É Procurando Vai violar o Santos Uruguai A briga Eu acho que o Santos mereceu E eu também É porque a gente é muito cobrado Para a Libertadores Fazer o que? Aliviado Mais leve Merecido É A briga está feia Ali no meio É lamentável Eu falei antes É lamentável É sempre a mesma coisa E é uma pena Que a gente A gente Fez Ao longo da Libertadores E A partir da Copa do Mundo Do ano passado Ou desde a Copa do Mundo Do ano passado Elogios Porque Eu faço um jogo Há muito mais tempo Com o Casagrande Do que com o Caio Mas a gente Vivia conversando isso Enquanto os uruguaios O futebol uruguaio Achar Que na butinada Na valentia Vai ganhar alguma coisa Ficou aquele buraco O Enano está caído ali Pois é Ficou aquele buraco De conquistas E de repente Sem saber perder Ah eu não sei o que aconteceu Você não sabe Ninguém ouviu o que aconteceu Lá dentro Mas é pra isso É pra isso E depois a gente Fala que Que o torcedor Fica Violento Entendeu O Manchester United Fez alguma coisa Quando perdeu Do Barcelona O Internacional Fez alguma coisa Quando perdeu Do Mazembe E outros tantos Não precisa disso Não precisa disso Lever cê desculpa E os jogadores do Santos E os caras continuam Os caras continuam Tem o tal de 14 ali Que é o Aguiar Que encheu a paciência O jogo inteiro Deu butinada E tava lá Dando pontapé Levando pontapé O tal do Aquele que deu tapa No Neymar O número 23 Leveral Neymar aqui Neymar Fala você é campeão Da América Campeão da América É a segunda vez Nesse ano O que que cê pode falar O que que passa Na tua cabeça No sentimento Esquecendo esse momento Dos Uruguai Os senhores Que não sabem perder Mas o O negócio é comemorar Lega esses caras pra lá Eu não sou fácil Fala lá do gol Foi maravilhoso Faltou mais um 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 Tá bom demais O dia mais feliz Da tua vida Jogando profissionalmente É o dia mais feliz Eu fiz história A seleção tá te vendo Lá na Argentina Robinho tá te vendo Tá todo mundo te vendo Robinho, Charles Silva Daniel Alves Fala de todo mundo César brasileiro Grande abraço Tô chegando Foi o Neymar E foi bem Tô com o Elano Deixa os caras pra lá E vamos comemorar E a polícia Já que eles não querem parar A polícia tem que tirar do campo Fala com o Elano Abel Tô com o Elano aqui Que disputou a final Quer dizer Estava no Santos em 2003 No vice-campeonato Mas não conseguiu jogar As finais contra o Boca Juniors Porque tava machucado Agora apesar dessa ignorância Dessa briga dos uruguaios É hora de você E dos Santistas festejarem Elano Olha, vou te falar Vou falar uma coisa pra você Minha carreira é cheia de desafios As dificuldades sempre existiam Eu acho que quem sempre Quem sempre trabalha Justamente, lealmente Como eu sempre trabalho As coisas dificilmente dão errado Eu acho que Todo mundo cobra algumas coisas Mas sempre eu venho provando Com a minha humildade Com o meu jeito de ser dentro de campo Porque eu jogo sempre Porque o meu treinador pede O que a minha equipe quer Não pelo que se eu tô alegrando Se eu tô contentando Deixando alguém feliz Se a minha equipe tá ganhando E o meu treinador tá feliz É o que eu sempre faço Pra quem você dedica esse título? Como sempre com uma camisa Aqui de Nossa Senhora Parecida, né? Só um minutinho Já foi campeão Deixa eu comemorar Deixa eu dar entrevista Cegada agora, por favor Só um pouquinho Só um pouquinho Fala, Elano Fala Nossa Senhora Sempre me acompanhando Eu queria mandar um abraço Pra uma rapaziada Lá na seleção Que tá acompanhando Com o Alvinho, né? Isso, isso Com o Alvinho puxando o gol E as minhas filhas, né? Maria Tereza e Maria Clara Mandar um beijão Pra ela que eu amo muito elas Tá aí, Elano Aqui o Aronca Aronca Passe pro gol Jogada Jogando muito E agora comemorando o título De campeão da América Você já tinha um vice Agora você é campeão Graças a Deus Tenho um primeiro Agradecer a Deus Depois a minha família Minha esposa Minha filha Meus pais Sempre me acompanhando Pra ser um momento Do começo do ano Mas hoje todo dia Volto por cima Junto com esses torcedores Que merecem muito Quero me comemorar Tamo com a história Olhar pra todos esses torcedores Te faz sentir o quê? Muita emoção Estou muito feliz Sem dúvida Agradecer a essa torcida Que me acolheu Desde a minha chegada Sempre confiaram No meu potencial E graças a Deus Hoje eu tenho que retribuir Com o título Um ano e meio de clube Quarto título Tá aqui o Adriano também Que não aparece muito É o cara que tem que desarmar Jogadas Mas elogiadíssimo Durante toda a Libertadores Adriano Você é campeão da América Eu acho que o grupo é forte Eu acho que vem trabalhando pra esse E graças a Deus Fui honrado com esse título Tá aí o Adriano Ou se eu chegar aqui No Léo rapidinho Léo Você tava naquela Você tava naquela derrota Pro Boca Oito anos se passaram E aquele grito E aquele grito que ficou entalado Agora tá Tá aí em alto e bom som Pra todo mundo ouvir Equipe fantástica Sabemos que o primeiro tempo foi Pecamos pela ansiedade Pela vontade De querer resolver Mas assim que Sabe o primeiro gol Discutível a qualidade técnica De esse time Despertamos o aniversário Competente Mas que não sabe perder E na pancada aqui dentro Eles vão apanhar muito Não vão ganhar não Perderam no campo E apanharam E agora O grito de campeão Poutinho, Pelé Pepe, Zito Enfim Gilmar Mauro, Lima Dalmo, Calvé Hoje Numa outra geração Numa outra geração Também Talentosa Que não cabe Comparação técnica Entra pra história Com o Neymar Com o Paulo Henrique Com o Rafael E o Neymar vai A cada momento Soltando Toda a emoção Que deve estar guardada Dentro de um garoto De 19 anos E também a imagem Do Muricy Abel Parabéns pro Muricy Que não to ouviu E o gancho tá com o Abel Eu tô com O presidente Luiz Alva Queria Que você falasse Da importância Desse título E que muita gente Já vai começar a perguntar Como é que vai fazer Pra segurar Essa molecada Principalmente Gantos e Neymar Nós vamos lutar No limite Das nossas forças Eu acho que o Santos A gente falava Que o Santos podia mais E o Santos hoje mostrou Que podia muito mais E vai continuar podendo mais A gente tem um elenco Maravilhoso Atletas dedicados Puseram a alma Na ponta da chuteira Hoje é o dia mais chinês Mas esqueceu Que atitude bonita do Pelé É o rei Tá preocupado Tá preocupado em formar Tecnicamente jogadores E aí colhe os frutos De uma Libertadores como esse Parabéns à diretoria Parabéns ao Muricy E aos jogadores Pela conquista E agora ele tá abraçando Cada um dos jogadores Do Santos Parou de jogar bola Aqui no Brasil No Santos em 74 No Estados Unidos em 77 Faz a conta aí Vê quanto tempo faz E ele continua sendo O rei Pelé A gente faz um intervalo rápido Volta daqui a pouquinho Pra ter A premiação As medalhas A entrega da taça O Santos Olha Essa coisa maravilhosa Essa coisa linda Que vocês viram aí Eu sou emotivo Você sabe disso Eu sou emotivo E depois Vocês nos acompanharam A gente lá no Santos Trabalhando lá com o pessoal Troca de técnico Quatro vezes Fui duas vezes Fui a semana passada lá Com o coração Porque o homem De três corações Quase morto Estava saindo pela boca É o maior problema Agradecemos a Deus E essa molecada aí É o rei do futebol É E que ainda Felizmente Ainda se emociona Quando O assunto é futebol E o time Que Recebeu o Pelé Pouco ele vai Vai levantar Realmente A taça da Libertadores Da América Eu queria que você falasse Sobre essa emoção Você Que já foi campeão Pelo Santos Mais um título E agora campeão da América Verdade Um título Importante Pra todos os jogadores Pro clube A gente vai ficar Na história do clube Pra sempre agora E o título Mais importante Tenho certeza De todos os jogadores Que estão aqui hoje Como na era Era Pelé O pessoal era lembrado E esse grupo Vai ser lembrado Também por muitos anos Fico feliz de estar Chega a 15 títulos E os integrantes Da diretoria Da comissão técnica O time do Santos Com o Pelé Chegando ali Furando fila Pra entregar a medalha E pra entregar a taça O Nicolas Leoz O presidente da confederação Tá entregando ali As medalhas Pro jogadores do Santos É o Bruno Aguiar Chegou O Bruno Rodrigo Passou O Bruno Aguiar Os jogadores do Santos Enfim Vão recebendo As suas medalhas Ali ao fundo Um abraço ali O presidente do Santos Luiz Álvaro De Oliveira Ribeiro E é o Administrador Dessa fase Que o Edu falou Os títulos Do Campeonato Paulista Da Copa do Brasil Novamente Do Campeonato Paulista E agora Da Libertadores da Mel Classificado Pro Campeonato Mundial Pra lembrar Lá em dezembro Tem Aquela primeira Semifinal O campeonato começa Sem os Dois representantes Do Brasil No caso Da América do Sul E da Europa Que entram Nas semifinais E vai ficar Todo mundo Daqui até Dezembro Fazendo desenho Fazendo oito De oito a dezoito De dezembro O campeonato Então dezoito De dezembro É a final E aí No dia dezoito de dezembro Vai ficar todo mundo Imaginando Fazendo a conta Comparando o time Com o Santos E Barcelona E Barcelona Com a possibilidade De Santos De Barcelona Na decisão Do Campeonato Mundial Uma amistosinha Semana que vem Não é? Deixa pra dizer Não Agora tem que esperar Tem que chegar aí Pra jogo Pra jogo que vale Se não vão dizer Que o Barcelona Tá em fim de temporada Eles que estarão Astros De Brasil Argentina Do mesmo Uruguai A partir do dia 3 A seleção brasileira Em campo Na Copa América O Brasil estreia Contra a Venezuela A Globo Claro Vai mostrar pra você Os jogos da seleção brasileira A cobertura da Copa América Ali o Pelé Recebeu o Zé Eduardo O Aranha Todo mundo Passando por ali Os jogadores do Santos E daqui a pouco sim Depois Porque tem troféu Tem as medalhas Tem o troféu Do melhor jogador Do jogo O artilheiro Não sai dessa partida Os artilheiros foram O Alisson do Cruzeiro E o Nani O jogador do Serro Portenho Do Paraguai E agora Vai ser entregue A A A taça de campeão Da Libertadores De 2011 Para o time do Santos Pro Edu Braceno Tá chegando ali atrás Não viu o Muricy Ainda no palco Tá chegando o Martellotti Marcelo Martellotti Que teve lá A participação dele Depois que o Adilson Batista Saiu O Martellotti Dirigiu o time Algumas partidas Até a chegada Do Muricy Ramalho E também foi uma Contratação Muito acertada Do Santos Aproveitou Tentava no mercado Pra ir buscar O que hoje é Um dos melhores Profissionais Como técnico de futebol Danilo Que fez um belo Importante gol Recebendo também Sua medalha O Fossebon Enfim os jogadores do Santos São 25 jogadores inscritos Na Libertadores da América E eles estão aí participando Da cerimônia de premiação Todo mundo esperando A taça Daqui a pouco Tem o Jornal da Globo Já já As notícias do Jornal da Globo E também Vamos falar um pouco mais Mostrar Lances Os gols O choro do Neymar O desfile de Pelé Em município No gramado Do Pacaembu Daqui a pouco No Jornal da Globo Que tem Todas as notícias Desta quarta Já entramos A 27 minutos Na quinta-feira Dia 22 De junho De 2011 O dia Marcado aí Para a história do Santos Como campeão Da Libertadores O Jonathan O Jonathan Que não pôde jogar Aí estão O primeiro gol Do Santos A arrancada Do Arouca Isso com 2 minutos e meio Falhou o goleiro Sosa Mas a jogada Foi muito bem feita A Arouca Deu a regra Acho que aí O Arouca Se achou no jogo Fez o primeiro tempo Mais discreto E outro bom trabalho Que o Danilo Concluiu com precisão O drible E o chute Rasteiro Para o canto direito Do goleiro Sosa Aí não dava Para o goleiro pegar Agora O Município Amaro Já com a sua Medalha Pendurada E está chegando a hora Da entrega Da taça Como o Ganso disse Para que essa geração Também escreva O nome na história Do Santos Com os títulos Conquistados Com a Libertadores Da América Que é hoje O grande Objeto Do desejo Dos clubes de futebol Pela grana Que ela oferece Ao campeão Por toda A premiação Que existe E claro Pela glória Pela festa Do torcedor Os torcedores Que continuam No Facaembu Ligadíssimos No momento Em que O Edu E agora sim Edu Dracena Recebe Levanta Vai do lado Do Neymar E o Santos Ergue a taça De campeão Da Libertadores 2011 E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto